Mais uma vez eu convido os irmãos para uma leitura responsiva de Levítico, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 11 ao 18. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 19, versículo 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem ficareis falso pelo teu nome, pois confonarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Não amores falares ao surdo, nem morás com o peixe diante do céu, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com o de grande entre o teu povo, não te morás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te odiarás, nem guardarás a vida com os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Amém, irmãos. Muito obrigado pela ajuda com a leitura de Levítico, capítulo 19. O título da mensagem que eu trago hoje, nesta manhã, é Deverias tu amar os ímpios? Deverias tu amar os ímpios? Antes de prosseguirmos com esta mensagem, só gostaria de falar um pouco acerca da música que cantamos hoje, Eu Vi Cristo em Ti. Eu vim de uma família católica, cresci uns 18, 18 e pouco anos de minha vida, somente conhecendo o catolicismo. Eu só sabia que existiam algumas variações do cristianismo, nunca cheguei a conhecer nenhum tipo de igreja evangélica. Tive colega de sala e só pensava, ah, é crente. É crente, parece que era uma piada, um adjetivo engraçado, que uma vez eu até usei com uma colega, não sabia ele, que eu seria crente. Então, eu não tinha nenhum conhecimento muito afora, assim. Estava muito envolvido com a política, naquela época, era a próxima eleição do Bolsonaro, e fiquei muito animado, pensei, ó, finalmente o Brasil vai ter um presidente honesto, vai poder estar lutando contra a corrupção. Fui até um pouco militante, briguei com certas pessoas por conta de política. Hoje em dia eu vejo que eu errei, porque o Bolsonaro, infelizmente, não foi um político honesto. Claro, comparado com o Lula e outros, é até difícil comparar, na verdade. Não vou fazer esse juízo errado. O texto que a gente leu fala para não julgar falsamente. Então, assim, o Bolsonaro falhou como presidente. Ele colocou um tanto de bandeiras de que ele não ia fazer alianças com a esquerda, de que ele só ia colocar pessoas técnicas. E quando a chapa ferveu para o lado dele, em especial por conta dos filhos, ele fez. Então, o Bolsonaro não é uma pessoa isenta de corrupção. Ele é falho. Ele falhou como presidente. E a minha confiança na política naquele ano foi acabada. Tanto que, hoje em dia, eu não digo nem que eu sou de direita nem de esquerda. Até porque a palavra de Deus diz para nós não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Então, irmãos, a gente tem que ter bastante mente essa questão também, porque quando a gente começa a colocar a nossa confiança na política em homens, a gente vai se desapontar. E eu estava desapontado naquele período, eu estava inconformado com quebra de promessas, uma quebra de expectativa tremenda. Mas foi nesse período da minha vida que, por uma grande e tremenda coincidência, grande amor de Deus, eu tive contato com um vídeo no YouTube sobre um pregador dos Estados Unidos, o nome desse pastor era Stephen Anderson, da Igreja Batista Palavra Fiel Faithful Word, na região de Tempi, na Arizona, um lugar bem desértico. E foi com a pregação contra o catolicismo, nessa época, que eu não queria saber muito de religião, estava mais para o lado da política, me identificava como católico, porque eu decidi ver a pregação dele contra o catolicismo. E foi nesse momento que eu percebi, mesmo em uma pregação dura, em uma pregação que ele falou muito contra o que eu era naquele momento, eu percebi o amor de Cristo neste pastor. E até hoje eu percebo, pois eu vejo que é uma igreja que constantemente evangeliza, é uma igreja que constantemente busca servir a Deus, e muitas das pregações são muito duras. As pregações mais duras que eu ouvi na minha vida foi dessa igreja, contra o pecado, contra práticas imorais de vida, uma série de coisas. Pregações que eu confesso que eu nunca ouvi em nenhum outro lugar. Para mim é muita tristeza, porque desde então eu comecei a comparar versículo com versículo, sempre buscar estudar o que está sendo pregado para ver se realmente é bíblico. E eu vejo que é bíblico o que ele pregava. E houve um amor naquela pregação. Por mais que houve uma pregação contra a minha pessoa, ele não fez excepção de pessoas. Eu não vou falar isso porque vai ofender certas pessoas. Ele falou claramente que o catolicismo era uma falsa religião, e é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que a Priscila está aqui hoje. Porque, a partir disso, eu tive uma quebra de perspectiva do catolicismo. Eu falei, mas, poxa, a religião então está parecida com a política. E aí eu quis buscar, entender melhor, ouvir a pregação deste homem do Evangelho, ouvir de outros pastores também, tudo pela internet. Não foi um missionário que bateu na minha porta, infelizmente. Não foi um batista que estava evangelizando o meu bairro, infelizmente. Mas, de uma forma ou de outra, eu fui alcançado. E, depois disso, eu consegui alcançar a Priscila também. Então, nós dois estamos aqui hoje por conta do Stephen Anderson. Por conta que Cristo enviou todos os seus discípulos a evangelizar, e ele cumpriu isso. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque esse homem prega mensagens muito fortes. Mensagens que são consideradas para muitas polêmicas. Inclusive, hoje, ele é proibido de visitar uma série de países. Na África, inclusive, ele ia fazer um projeto missionário e foi proibido por conta das pregações dele. Então, é uma igreja que sofre muito perseguição. Os outros irmãos dos Estados Unidos têm igreja que já foi bombardeada, já buscaram agredir os irmãos, mataram, explodiram uma bomba na porta da igreja. Imagina. Aqui no Brasil, a gente não está vivendo perseguição desse nível. Pode ser o quão terrível for, mas não chega nem perto do que eles estão sofrendo. Manifestantes, 24 horas, vestidos com coisas totalmente apropriadas, manifestando, tentando fazer com que as pessoas não vão à igreja. Então, irmãos, é a partir disso que eu trouxe essa mensagem para os irmãos. Porque essa mensagem aqui, eu digo com bastante certeza, até com bastante entendimento, de que essa é uma das mensagens mais polêmicas que eu poderia estar pregando, de todos que eu já preguei. E eu sei porque eu já preguei em outro lugar e deu situações. Então, essa mensagem, irmão, eu gostaria de, novamente, chamar a atenção que se em algum momento eu pregar algo que não é bíblico, se em algum momento eu usar algum versículo que não está na Bíblia, vocês podem falar. Mas, por favor, vão ser muita atenção e olhar cada versículo que eu estou falando para mostrar que, olha, o mundo pode se escandalizar, mas não há por que cristãos se escandalizarem com a palavra de Deus. Ok? Então, com isso, eu chamo a atenção, novamente, ao título da mensagem. Deverias tu amar os ímpios? Deveríamos? Amar os ímpios? Sim ou não? Sim? Deveríamos? Depende do quê? E vou fazer uma outra pergunta, então. Nós devemos amar a todos? Nós devemos amar a todas as pessoas? Todo mundo? Eu estou falando aqui 100% da humanidade. Nós devemos amar a todo mundo? Sim ou não? Mas, se for aqui, amar ao próximo? Amar ao próximo. Levítico 19. Antigo Testamento, inclusive. Sim. Sim. Devemos amar 100% das pessoas. É, só segundo aquela outra... Mesmo por. Mesmo por. Naquela outra pregação, só. Não. A gente vai falar mais um pouquinho disso, então. Talvez. Então, eu vou fazer uma outra pergunta ainda. Deus ama todas as pessoas? Todos os seres humanos? A todo momento? Eu acho que ele não ama. Mas, e... Até o momento que ela ouviu e rejeitou. Depois, Deus não a ama mais. Então, olha. Tem um gênero. Ah, a Bíblia disse que Deus amou o mundo. Amou o mundo. Verdade. É, todas as pessoas. E ele vem para todos. Sim. De fato. Sim. Ele dá amor a todo mundo. Eu acho que a forma depois... Rejeitou e o beijo. É, porque tem certas coisas que o ser humano faz que nem a gente não gosta. É, tem até uma frase. Que ela é muito famosa. Essa frase que é... Odeie o pecado, ame o pecador. Essa frase é bíblica? Essa frase vem de algum versículo? Odeie o pecado, ame o pecador? Vou me adiantar. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Não é nem cristão. É de outra religião até. Um falso profeta de outra religião. Mas, essa frase é usada por muitos cristãos. Muitos cristãos mesmo. Inclusive, quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, a pessoa me falou. Mas, não é da Bíblia, será? Mas, é claro, não quer dizer que não é da Bíblia, porque não tem um princípio bíblico. Mas, será que a Bíblia diz isso? Vamos para a 2ª Crônicas, capítulo 19. Porque aí a gente vai ver justamente essa pergunta. Ela está um pouquinho diferente. Mas, é justamente essa pergunta que estamos fazendo aqui. 2ª Crônicas, capítulo 19. Versículo 2. 2ª Crônicas, capítulo 19, versículo 2. A Bíblia diz em 2ª Crônicas, capítulo 19, versículo 2. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá. Ele disse, Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Essa história nós conhecemos. Nós lemos ela no dia do amigo. A amizade de Jeosafá que fez com a casa de Acaba. Inclusive, nós vimos as consequências que isso teve. Então, o capítulo 19 é logo depois daquele capítulo. Então, Jeosafá lhe volta em paz. É até o que o versículo 1 fala. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de um profeta, também era um profeta. Então, a gente tem esse profeta de segunda geração que chega até Jeosafá e o repreende. O repreende severamente. E faz essa pergunta para ele. Não é nem... Não deverias ou deverias. É uma pergunta. Mas, é uma pergunta que não precisa de resposta, sim ou não. Porque, no contexto, a gente já entende. Jeosafá amou Acaba. Jeosafá se alinhou Acaba. E, por conta disso, ele quase morreu. Então, Jeú aqui, grandemente repreende e diz Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Versículo 3 Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Então, Jeosafá não foi totalmente destruído nesse momento. Mas, isso foi algo que desagradou bastante a Deus. A gente vai ver que, em outros momentos, Jeosafá vai insistir nesse pecado. Ele vai se alinhar aos filhos de Acaba. E, isso vai causar um enorme problema para ele. Então, aqui, irmãos, a gente tem um versículo que pode parecer até contraditório. A gente leu em Levítico 19. A gente não leu no Novo Testamento. As pessoas têm essa falsa mentalidade de que, no Antigo Testamento, Deus era sobre julgamento. Deus era sobre vingança. Deus era sobre ódio. Matava as pessoas. Destruía elas. No Novo Testamento, Deus é amor. E tem muita pregação que é assim. Não, Deus é amor. Deus é amor. E Deus é amor. Mas, o que é o amor de Deus? A gente precisa definir esses termos. Porque, o nosso conceito de amor não necessariamente é o conceito de Deus de amor. Inclusive, a Bíblia nos dá a definição do que é amar a Deus. Porque, Jesus Cristo diz que esse é o maior dos mandamentos. Amar a Deus é obedecê-lo. Vós, me amais, fazer o que vos mando. Um amigo de Deus, que Abraão, é aquele pessoa que não somente tinha fé, mas tem obras também. Amigo de Deus. Não filho de Deus. Filho de Deus é quem crê. Mas, um amigo, um discípulo de Cristo, é alguém que serve a Deus também. Então, isso que é amar a Deus. O que é amar o meu próximo? Não mentir, não roubar, não matar, não abusar de seu próximo. Se eu cumpro a lei de Deus, eu estou amando a Deus e amando ao próximo também. Com isso, irmãos, eu gostaria também de chamar aqui a atenção a alguns versículos que falam sobre amar o seu inimigo no Antigo Testamento. Amar o seu inimigo no Antigo Testamento. para justamente focalizar esse ponto. Vamos para a Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo 4. Êxodo capítulo 23, versículo 4. A Bíblia diz Êxodo capítulo 23, versículo 4. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás a levantá-lo. Então, a Bíblia está falando, olha, você vai ajudar. Se você não ajudar, você está pecando, você está desobedecendo a lei de Deus. Êxodo capítulo 23. O início do momento em que a lei é dada ao povo de saia. Então, não tem como dizer que isso não é o Antigo Testamento. É. E a Bíblia está dizendo, olha, você deve ajudar, o seu inimigo deve ajudar aquela pessoa que te odeia. Mas, Júlio não repreendeu, Josafá, por ajudar os ímpios? Então, assim, deixar essa pergunta em mente. Vamos para Provérbios, agora, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, é justamente o versículo que Cristo menciona no Novo Testamento. Mas, meu propósito aqui, é mostrar somente no Antigo, o amor ao seu inimigo, o amor ao seu próximo, que a Bíblia sempre ensinou. Provérbios, capítulo 25, versículo 21. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 25, no versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás, amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então, Cristo fala justamente isso, especialmente a questão de brasas na sua cabeça. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, Cristo não veio para destruir a lei. E eu não estou falando aqui porque os irmãos pensam isso. Porque é tão diferença de igrejas fundamentalistas para não fundamentalistas. Não fundamentalistas, a gente vê que as pessoas raramente estão pregando, somente na Bíblia, claro que tem exceções, mas o propósito de ser uma igreja fundamentalista, batista fundamentalista, é que nós estamos enraizados na Palavra de Deus, é a nossa regra de fé, e nós devemos estar meditando e pregando ela, independente se o mundo se agrada ou não. Então, não estou dizendo aqui porque eu acho que os irmãos não sabem, mas porque eu quero provar esse ponto que a Bíblia sempre falou para nós amarmos o nosso inimigo. Ok? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu falei que havia momentos em que nós, se nós devíamos amar a todos, ou se há algum momento onde Deus não ama alguma pessoa, o ódio. Existe um tempo de odiar? Um cristão existe algum momento que ele deve odiar alguma pessoa? Sim. Sim? Quem? Quando Deus odeia a pessoa, a gente deve odiar. Um pecado que Deus odeia e a pessoa continua praticando, a gente tem que seguir o exemplo de Deus. Não acha que isso é muito ódio? Muito ódio? Que absurdo! O irmão se antecipou no versículo que a gente ia. Eclesiastes capítulo 3. Vamos para lá. Eclesiastes capítulo 3. Parabéns aí para a irmã Indinésia que se antecipou, mas falou certamente um ponto. Se Deus faz alguma coisa, irmãos, e Deus é santo, e nós devemos ser santos como Deus é santo, nós devemos ser justos como Deus é justo, nós devemos ser o exemplo de Deus para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar. Tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para três tempos aqui. Tempo de matar, tempo de odiar e tempo de guerra. São três coisas, matar, ódio e guerra, que a sociedade como um todo, nos dias atuais, vai ver como sempre negativa. O ódio é sempre negativo, a raiva é sempre negativa, guerra é sempre negativa e morte é sempre negativa. Tanto que a gente tem pessoas tanto de direita como esquerda que vão dizer que a pena de morte é um absurdo. Geralmente, a pena de morte é um absurdo. Mas a gente tem pessoas que vão falar que matar alguém a gente não pode fazer isso nunca. A Bíblia fala de pena de morte? Fala. Guerra? A gente não deve fazer nunca guerra. A Bíblia fala que devemos fazer guerra em certos momentos. O que é justo, ué? O que é o povo entrando na terra prometida? Livre de Juízes é sobre o quê? É justamente sobre o povo entrando em uma terra com outros habitantes e expulsando eles, os matando. E não foi uma coisa que eles sonharam e falaram, nossa, hoje eu vou para a terra de Canaã e vou matar todo mundo lá. foi o que Deus especialmente os mandou fazer. E eles fizeram? 100%? Não. E Deus ficou feliz com isso? Não. Então, irmãos, há momentos em que nós podemos ter essa mentalidade de não, mas odiar, ainda mais com o mundo todo cruzando, com uma linguagem de ódio, isso é um absurdo, não pode falar isso. A gente pode acabar se policiando e achando que esses sentimentos são sempre errados. Irmãos, há momentos em que Jesus Cristo se enfureceu, derrubou às mesmas os mercadores duas vezes. Duas vezes Jesus se irou. Mas foi uma ira justa, a Bíblia fala disso. Ok, então é importante que haja a compreensão do tempo de se irar, o tempo de odiar. Se você só ama, eu vou amar todo mundo? Está errado. Se você só fica triste? Está errado. Se você só está feliz? Está errado. Não, mas não é bom ficar sempre feliz? Depende. Se o parente morrer, você vai sair rindo? Que legal. Você vai chegar no funeral e fazer piada? Não, a Bíblia inclusive fala em provérbios que é uma coisa que arde até no corpo quando a pessoa canta em tempos de tristeza, zomba. A Bíblia fala que nós devemos ter compaixão das pessoas. Se alegre com quem se alegra e chore com quem chora. Então, quando a gente faz as coisas fora de estação, fica estranho, eu vou pôr uma roupa aqui para ir para a neve e vou ficar ali naquele sol, vou desmaiar. Ou eu vou com uma roupa de nadar para o meio da neve, eu vou morrer. Hipotermia. Então, se a gente não se adequa à situação ou se a gente faz uma coisa errada num tempo errado, a gente peca. Então, irmãos, com isso em mente, nós vamos ver quando é esse tempo de odiar. Nós vamos ver não somente quando odiar, mas o que é odiar. Assim como o amor, a gente pode acabar dando outra definição para o ódio também. então vamos para Oséias capítulo 9, por favor. Oséias capítulo 9, primeiro profeta menor, por assim se dizer, depois de Daniel. Oséias capítulo 9, Oséias capítulo 9, versículo 7. Oséias capítulo 9, versículo 7. Nós vamos ler um pouquinho mais aqui do capítulo de Oséias, mas é para a gente dar um contexto mesmo sobre a situação. Oséias capítulo 9, versículo 7. Nós vamos ler até o final, 17. A Bíblia diz em Oséias capítulo 9, versículo 7. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Beá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Irmãos, o que é abominação? O que é algo abominável? Eu me abominho disso. O que isso significa? Algo detestável. É até um sentimento que a gente pode ou comparar com ódio ou dizer que é ainda pior, assim como aborrecer. A CEF já falava aborrecer, hoje em dia aborrecer, nossa, está me aborrecendo, está me deixando a cabeça cheia. Mas não, na Bíblia é ódio também. A CEF usa essa versatilidade de palavras que talvez nós não tenhamos o mesmo uso hoje em dia, mas a gente entendeu o contexto da palavra. Então, a gente viu o ódio aqui três vezes até agora. Também haverá grande ódio, ódio na casa de seu Deus se tornaram odiáveis, abomináveis. E eu gostaria de chamar a atenção, irmãos, esses aqui não são profetas de Deus, que Oséias está falando aqui. Esses profetas, esses homens de espírito não são pessoas com o Espírito Santo. Isso aqui são pessoas que se dizem profetas. É um tema central de Oséias, é um tema central de Jeremias, é um tema central de Ezequiel, um tempo em que havia muitos falsos profetas, profetizando de paz, quando não havia paz, curando falsamente a ferida do povo e havia muitos também apóstatas, justamente o que nós vimos na mensagem passada. Pessoas que dizem ser cristãs ou dizem ser salvas, mas na verdade creem em outros deuses e em algum momento revelam essa idolatria. Tanto que por muito tempo o povo de Israel ficava nessa falsidade de dizer que serve ao Senhor, que crê no Senhor, mas crê em Baú o Peor. Isso é o que a gente vê até o dia de hoje. Você pergunta para um católico, você quer em Cristo? Creio. Aí você faz o quê? Idolatria. Creio em outro Deus, em outra perspectiva de Jesus. Creio que Maria é uma Redentora. Não estou falando que os católicos são apóstatas, porque os católicos não necessariamente todos conhecem o Evangelho, mas é a mesma mentalidade. Eu estou servindo a Deus, mesmo estando servindo a um ídolo. Então, irmãos, vamos continuar a ler aqui, versículo 11. Quanto a Efraim, a sua glória, como ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar, Efraim, assim como Viatiro, está plantada num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás, dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los para fora da minha casa. Não os amareis, mas todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão frutos, se ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis de seu ventre. Ó meu Deus, os rejeitará, porque não ouviram e errantes andarão entre as nações. Então, irmãos, nós temos falado desse tema aqui bastante, já faz um tempo. Começou, se eu não me engano, foi com a questão do joio e do trigo, a parábola do joio e do trigo e aí a gente foi explorando outras perspectivas. Por quê? Até na faculdade a gente estava na primeira semana de aula e um professor falou que é muito importante a gente falar a mesma coisa de maneiras diferentes e em momentos diferentes. E é isso aqui que eu estou fazendo hoje, irmãozinho, que eu tenho feito nessas últimas semanas. Eu não vou ficar pregando a mesma mensagem porque senão nem eu vou aguentar. Inclusive, eu não tenho nem anotação de texto aqui, minhas anotações são só versículos. No máximo que tenha uma data ou algum nome que às vezes eu esqueço, mas o resto é só versículo para eu olhar, referenciar, o resto eu... A gente não constrói aqui na hora. Porque eu não quero que seja algo engessado, eu quero que seja algo, irmãos, que a gente possa ler na Palavra de Deus e de fato pregar. A gente vai ler Osésio capítulo 9, a gente está na nossa leitura aqui anual da Bíblia, mas a gente vai ler aqui o capítulo 15, toda a sua malícia se acha em Gilgal e a gente para por aí. Depois a gente volta aqui e nunca mais volta. Tem muito pastor que faz isso. Leia versículo na metade. Não, calma lá, irmãos. Só até aqui. Não vamos ler tudo, não. Porque senão a chave esquenta. O pastor, o pregador vai lá ler um versículo e não explica. Ou alguma pessoa pergunta e ele não quer explicar porque pode dar conflito. E outra coisa, irmãos, isso não está falando de calvinismo. Isso não está falando aqui que uns são predestinados para ser odiados, para ser lançados no inferno e Deus não está se preocupando com essas pessoas. Não. Essas pessoas foram algo do amor de Deus. Essas pessoas ouviram o Evangelho. Essas pessoas ouviram a mensagem de Deus. Tanto que qual a multidência de serem rejeitados? Porque não o ouviram. Então, eles tiveram chance de ouvir. Não os amarei, mas um dia Deus os amou. Não mais agora. Por quê? Porque eles se banharam em suas injustiças, em suas iniquidades, que são pessoas que são totalmente rebeldes, são pessoas que são ingratas, são pessoas que são profanas. Romanos capítulo 1 que nós lemos, segundo Timóteo capítulo 3, selar nossa própria consciência como com ferro quente. Primeiro Timóteo 4, se eu não me engano. Então, irmãos, essas pessoas existem e eu não gostaria somente de falar que elas existem, mas o que nós devemos fazer? Como reagir? Deus os odeia. A gente vai amar eles? Somos mais puros do que Deus? Somos mais santos do que Deus? Amamos mais do que Deus? Deus ama, Deus odeia, mas eu vou amar. Tem muito cristão que sem querer fica com essa perspectiva. Eu sou mais santo que Deus. Deus falando que odeia algumas pessoas, você ama? Vou dar um exemplo bem drástico aqui. Hitler. Nós devemos amar a Hitler? Vamos colocar um adesivo no nosso carro e eu amo Hitler. Boa sorte. Sai na rua para você ver. Vai levar umas pedradas até no seu carro. Então, assim, até o mundo como um todo, se você chegar e falar isso em público, vamos lá. Tanto que tem um cantor, um rapper, se não me engano, como que é o nome dele ontem? Kenny West. Uma figura famosa nos Estados Unidos que ele deu uma convertida e aí ele estava falando num podcast que ele ama Hitler e ficou bombacho porque, não, eu amo Hitler, eu amo os judeus, eu amo todo mundo. Então, irmão, se a gente for levar no nível extremo, amar todo mundo significa amar Hitler mesmo. Amar todo mundo significa amar todos os pedófilos, todos os estupradores, todos os abusadores. Amar todo mundo. Amar Stalin, amar um psicopata que for qualquer que saia matando as pessoas. Então, assim, não dá para amar todo mundo porque Deus não ama todo mundo. Então, qual é a nossa posição diante disso? Salmo 139. Salmo 139. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer hoje a cerca de Salmos? Também devemos orar. Não concordo com você, não. Por quê? Nesse sentido, não. Aqui, no Antigo Testamento, Deus, quem escreveu os primeiros livros da Bíblia? Não sabemos exatamente, mas alguns Moisés. Moisés. é praticamente no Templo Egito. Quantos mil anos daqui passaram até a Egito? No caso, as outras nações não serviam a Deus. Aí, Deus estava mandando destruir as outras nações porque ela servia a Deus falso. Aí, Deus estava mostrando o seu poder através do povo Israel. que ele era o verdadeiro Deus. Por isso, Deus mandava destruir todas as nações para mostrar que o único Deus era o Israel. E no Novo Testamento, na questão do ódio, a gente não deve manter esse sentimento de ódio. Porque Jesus diz para a gente precisar orar por ele e deixar na mão de Deus. Por quê? Não deve nutrir esse sentimento de ódio no seu coração. Mas Deus nutre. Hã? Deus nutre no dele. Deus odeia. Não, acho que não é. Vejamos, a gente vê a questão de amar o inimigo não é no Novo Testamento, é desde o Antigo. A gente viu em Êxodo, a gente viu em Provérbios, a gente viu em Levítico. eu expliquei. No caso, as outras nações não serviam a Deus verdadeiro. Mas lá, eles também tinham que amar os inimigos. Aqui você não fala de Jonas, no caso. Ele estava criando ódio dos inimigos. Sim. Mas Deus já trabalhou diferente. Sim. Aí se protegei. Aí que está a questão, irmão. É o que a gente vai ver em Salmo 139. Há uma diferença muito grande entre os nossos inimigos pessoais e os inimigos de Deus. As pessoas que nos odeiam e as pessoas que odeiam a Deus. Essa é a diferença que nós temos que fazer. Eu vou dar um exemplo aqui, os ninivitas que o irmão mencionou. O que os ninivitas fizeram com a Terra de Israel? O pessoal da Síria levou cativo o povo de Israel inteiro. Ficou só as tribus de Judá. Então, ficou uma quantidade muito pequena de pessoas. Basicamente, o que aconteceu com a Babilônia? Aconteceu primeiro com a Síria. A Síria e a Babilônia foram essas duas nações que atacaram o povo de Israel e os levaram cativos. Então, Jonas, naquela época, pós-cativeiro, dá para entender que ele tinha uma grande inimizade com os ninivitas. Ele queria que eles fossem destruídos. Eles levaram o meu povo cativo. Eles destruíram as casas do meu povo. Eles mataram meus parentes, meus familiares. Então, dá para entender que Jonas tinha uma inimizade e queria que eles fossem destruídos. Tanto que Jonas não queria pregar. Porque ele pensou, se eu não for pregar, eles vão continuar precando e Deus vai matar eles. Deus mandou ele ir? Ele não foi. Deus o puniu. Ele foi, pregou e ficou chateado que o povo se arrependeu. Então, a gente vê, no caso de Jonas, que ele estava agindo carnalmente. Porque foi contrário ao que Deus o enviou para fazer. Ele estava odiando os seus inimigos pessoais. Se alguém pega e bate no seu carro e vai embora, ele é um inimigo seu ou de Deus? Seu. Se reprovado. Odiando a Deus porque bateu no meu carro? Se alguém pega no serviço contra uma mentira de você e faz com que você seja demitido, ele é um inimigo seu ou de Deus? De Deus. De Deus? Porque ele mentiu contra você? Vamos supor, pode até ser de Deus. Mas, enfim, ele fez uma coisa contra você. Então, assim, a Bíblia fala... Não, tudo bem. O que eu estou falando é que existem momentos em que as pessoas nos atacam. As pessoas fazem coisas contra nós e nós não as devemos odiar. Nós devemos amar os nossos inimigos. Mas, Salmo 139, vamos lá, rapidinho, o que a gente vai ver? Um Salmo. Então, os Salmos são palavras de Deus ou não? O Novo Testamento diz para nós, conversarmos uns aos outros em Salmos, cânticos, músicas espirituais, hinos. Então, Salmos ainda é parte da Palavra de Deus e nós devemos estar nos cantando no Novo Testamento. Vamos ver o que o Salmo 139 diz. Salmo 139, no versículo 19. A Bíblia diz, Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra Ti e os Teus inimigos tomam o Teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que Te odeiam e não me aflinjo por causa dos que se levantam contra Ti. Odeios com ódio? Perfeito, tenho os por inimigos. Então, Salmo 139 aqui fala claramente quem nós, como cristãos, devemos odiar. Porque a Bíblia fala para nós cantarmos em Salmos, a Bíblia fala que Salmos é a Palavra de Deus, inclusive Davi é o doce e o salmista saia. Ele fala muito de morte de inimigos. Então, pode parecer até uma contradição. A Bíblia fala para nós orarmos por nossos inimigos, mas Davi ora pela morte deles, isso é um salmo. Tem teólogos e pastores que vão até falar que Davi estava sendo carnal aqui. Ele está descobrindo a própria vontade dele aqui. E Salmos só registra. Isso é verdade? Salmos é a opinião de Davi, é a opinião do salmista? Não. É o Espírito Santo que oqueou. Então, irmãos, quem são as pessoas que são o alvo do ódio de Davi? Inclusive Davi que foi perseguido por Saul. Davi matou Saul? Não. Davi falou a mão do Senhor seria com a retina, mas eu não te tocarei. E Davi fez isso com vários outros inimigos dele, que não necessariamente eram salvos, mas ao mesmo tempo Davi está orando pela morte de alguns. A gente vai ler esses salmos também, bocos, porque se a gente fosse ler todos ia ficar o dia inteiro aqui. São muitos salmos que falam da morte de inimigos. Orações imprecatórias. Então, irmãos, quem aqui que Davi conta como inimigo dele, que ele está orando pela morte que ele está odiando, os inimigos de Deus. Em especial, quem odeia a Deus. Porque a Bíblia fala que amizade com o mundo é amizade com Deus. Então, um cristão, um cristão, um salmo, um filho de Deus pode estar em amizade com Deus, agir como um inimigo de Deus, contrário ao plano de Deus. Mas não quer dizer que ele é uma pessoa que odeia a Deus. É todo descrente que odeia a Deus. A maioria, inclusive, acha que está servindo a Deus de alguma forma de outra. Vamos tomar Paulo como exemplo. Paulo matava cristãos, perseguia, claro, não necessariamente ele punha a morte com as próprias mãos, mas ele os entregava para ser presos. Ele consentiu com a morte de Estevão. E Paulo, inclusive, foi uma pessoa que eventualmente se converteu. Então, ele podia até ser um inimigo da causa de Cristo naquele momento. Mas ele nunca odiou a Deus. Uma pessoa para odiar a Deus, ela tem que primeiro saber quem é Deus. Ela tem que primeiro rejeitado e depois se endurecer contra ele. Então, são essas pessoas, não é um grupo enorme, é um grupo relativamente pequeno comparado com todo mundo. Mas essas, essas pessoas são o alvo do ódio de Davi. Essas pessoas são o alvo do ódio de Deus. E as pessoas, eu digo que nós devemos odiar também. Porque há um tempo para odiar. E esse seria o tempo. Justamente quando a gente está falando dos inimigos de Deus. E é algo que a gente precisa entender. vamos para Provérbios 29. Porque a gente não vai poder servir a Deus adequadamente, a gente não vai conseguir cumprir todo o conselho de Deus, se não tiver ódio em nossas vidas. O que é isso? Então, de ódio, de manhã. O negócio está complicado, né? É verdade, irmãos. Jesus falava de ódio. A gente vai ler esse versículo. Jesus. Geralmente a gente pensa, não, Jesus não fala de nada. Isso é só o Antigo Testamento. Jesus não falou de nada disso. Ele falou também. Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 27. A Bíblia diz em Provérbio, capítulo 29, versículo 27. A abominação é para os justos o homem iníquo, mas a abominação é para o iníquo o de retos caminhos. Então, aqui é uma relação de troca. O justo é uma abominação para o ímpio e o ímpio é uma abominação para o justo. É uma coisa odiosa. A Bíblia fala no Salmo de número 11 que o ímpio prepara o seu arco para atirar contra aqueles que são de retos caminhos. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas que ativamente busca pela destruição. Talvez não da boca. Eu quero matar um tanto de cristão. Não vão necessariamente falar isso. Alguns falam. Não necessariamente vão estar proclamando, mas o seu coração é esse o sentimento. E por que é importante a gente entender isso? O injusto, e aqui a gente não está falando de qualquer descrente, de novo, são os inimigos de Deus, as pessoas que a Bíblia fala que nós devemos ter ódio. Essas pessoas não vão odiar, não vão se sentir abominadas se elas nem souberem que o outro é justo. E o justo, se não conhece a palavra de Deus, ele também não vai estar abominando o injusto, não vai estar servindo a Deus. Então, se eu estou servindo a Deus, eu estou ofendendo aquele que odeia a Deus, ele está me abominando e se eu entendo o que a palavra de Deus diz, eu estou abominando ele também. Então, esse sentimento é para os dois lados. Eu abomino o injusto, o injusto me abomina. Não é? Os cristãos são os odiadores, todo mundo só quer paz e amor. Não. Pode ser até na boca. A gente vê isso muito na política. Ninguém fala, eu quero que me mata os outros. O meu time é o time da morte, nós somos os vilãs. Todo mundo fala que é bom, todo mundo fala que quer acabar com alguma coisa negativa. Mas, nem sempre é assim. Na maioria dos casos, não é assim. Então, é uma relação mútua de abominação. Tá bom. Mas, aqui, Provérbios, Antigo Testamento. Vamos para Lucas capítulo 14. Mas, quando Jesus estava sendo crucificado, Ele falou, Deus perdoou, Jesus não sabe o que fala. Sim. No caso, Deus mandou Deus vir a ele. Por que Jesus veio ao mundo? Para salvar. Para salvar. Então, todo mundo que estava crucificando Cristo tinha conhecimento do que eles estavam fazendo? Todos? Eu diria que não. Não necessariamente. A gente, inclusive, tem um soldado romano que, depois que Jesus é perfurado, ele vê o sangue com a água sair, ele vê os tremores que aconteceram, a escuridão, ele fala, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Mas, depois que aconteceu, mas Jesus já está atrapalhando. Então, ele não tinha conhecimento. Agora, tem outros que já tinham. Os fariseus tinham. Inclusive, o que aconteceu pouco antes de Jesus ser capturado? Pedro cortou a orelha fora, junto aos caras que foram perder Jesus, e Jesus curou a orelha. Então, se a gente falar, nenhum dos fariseus tinham visto nada do que Jesus fez, o que eu acho muito difícil. Porque eles já estavam querendo matar Jesus, desde o início do ministério de Cristo. mesmo que ele não tivesse visto nada. Pedro corta a orelha do sujeito. Jesus vai e cura. Eles acabaram de ver. Prendem Jesus, levam para casa o sumo sacerdote, começam a interrogá-lo. És tu o Filho de Deus? Eu sou. Ouvimos a boca dele, vamos matá-lo. Então, assim, os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, não vou dizer que todos, porque alguns até se converteram na Bíblia. Falar com alguns principais, creram nele. Poucos, mas alguns, mas a maioria, sabia, mesmo assim, matou Jesus. por inveja? Principalmente os guardas, sabia? Os guardas, os somanos, eu acho mais difícil. Por quê? Porque os somanos estão servindo a Roma, não necessariamente eles estão acompanhando os sumos sacerdotes, os fariseus a todo momento. Eu acho que os judeus, nesse momento, são muito mais culpados, porque até eles, que Pedro menciona várias vezes, falam, todos mataram o justo. E algumas pessoas falam que faremos. Então, nem todo mundo que levou Cristo para ser traído e falou para crucificar, sabia de fato, mas muitos também sabiam. Judas sabia. Não tem como fato que Judas não sabia o que ele estava fazendo. É aí que está o tempo. É aí que está o tempo. Não é odiar todo mundo. Não é odiar 99% das pessoas. É odiar o que, talvez, é 10%. Mas tem que odiar. Porque senão, você está excluindo a Eclesiastes 3. Porque senão, você não está cumprindo o que o provérbio fala. Porque senão, você não está cumprindo o que Jesus fala. Lucas capítulo 14. A Bíblia diz no versículo 25. Lucas capítulo 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Não tem como ser discípulo de Cristo se a gente não tem um ódio. No caso de ele é diferente. Por quê? Aborrecer no caso quando você tinha a família católica. Quando você larga a transição e vai ser crente, você está aborrecendo seus familiares. Mas você está odiando seus familiares para fazer isso? Não. Não. Então, aqui está falando de ódio. Aborrecer, não me encorriu de fé, isso não é de ódio. Dá para fazer um ensino com a palavra. Se pegar uma Bíblia em inglês, por exemplo, vai falar o ódio em todos. Até a Bíblia que a Priscila geralmente usa que é a rei Tiago que eu não trouxe hoje, fala ódio. Então, aqui, é claro que Jesus está falando de uma maneira que... você que está aborrecendo eles. Não é eles que estão se aborrecendo com você. Claro, tem outros momentos que vai falar que os pais não soube entregar os filhos para a morte, mas aqui ele está falando se alguém não aborrecer seu pai, sua mãe, irmão, irmã, fala todo tipo de parente possível. Por quê? E se um parente seu odiar a Deus? E se o... vamos supor, o meu tio é um pedófilo? E se o meu tio é um homem sanguinário? E se o meu tio é uma pessoa que odeia a Deus? Eu não devo a mão. Eu sei que ele já ouviu e que ele rejeitou a Deus. Mas você não tem ódio por ele? Tem. Ah, não tem. Se a Bíblia fala que eu tenho que ter... Mas você não tem. Eu tenho que continuar. Oi? Não vai ter ódio por ele, esse ódio de Deus. do Antigo Testamento de ir mandar matar todo mundo. Mas ele está lendo em Lucas, Jesus assinando isso. Ele não anulou isso. Não, eu sei que Deus foi mandando, mas no seu coração você não vai ter esse ódio pelo seu irmão que é pedófilo. Precisa ter. Ele não tem ódio por o seu bem que deve estar lá no presídio que já matou. Eu não tenho ódio por ele. Nem todo assassino necessariamente é um psicopata, uma pessoa sem consciência. Aí que está. Tem um tempo para odiar. Não é odiar todo mundo. Não, é diferente, irmão. Quando você está falando ali, eu estou entendendo. Então, se eu tenho um irmão ou um pai ou uma mãe que ela conhece, eu sou cristão, ela conhece, sabe o Deus que eu sirvo. Sim. E ela conhece a Deus, sabe quem é o Deus que eu sirvo. Mas ela é contra tudo que Deus faz. E tudo que eu estou fazendo para Deus, eu não vou ter que eu odiar. Eu vou odiar no meu braço porque eu amo a Deus. Né? O meu irmão. A gente manda a lei que trabalha, faz uma cumbeira. Né? Então, o que eles fazem ali, eles sabem o que estão fazendo contra Deus. Muitos deles, né? Sabem que estão servindo ao diabo. Sim. Que não estão fazendo a vontade de Deus. Então, mesmo que eu seja pariente com aquela pessoa, né? Se for o meu pai que é uma cumbeira ali, né? Que sabe o que está fazendo contra Deus. Então, a gente sabe, se ele sabe que a gente está servindo um Deus que não é verdadeiro, agora tem um problema de Deus. Eu, 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 olharia. Porque eu, eu estou servindo a Deus, eu vou amar a Deus, eu sei que ele está errado, né? E ele também tem a consciência disso, né? Você vê que a pessoa é assim. Justamente. O pai em si, você tem que vir assim. Esse é o contexto que eu estou falando. Não importa. Se ele é meu ou não, você é meu pai. A gente tem exemplos na Bíblia de pessoas que são casadas com o filho de Belial. A gente tem, por exemplo, Pacá, porque era casado com o Giseleu. A gente tem pessoas também, é Nabal, se eu não me engano, que é uma das esposas que Davi acaba tomando que ele também é chamado de um filho de Belial. Então, eu não estou falando aqui de pessoas inocentes. Então, assim, há até alguns casos de pessoas que você acha que odeiam a Deus, mas não é igual ao Paulo. Paulo, qualquer um podia falar, nossa, ele tem consciência do que ele faz, mas o coração não tinta. Mas, no caso, o ódio de Deus, a gente consegue ter esse ódio. No caso, ele é de julgar, quando ele vai julgar as nações. Depois, por exemplo, no Margeton, no caso. mas você desejar o julgamento de Deus não seria um ódio também sobre essa pessoa? Deus mate essa pessoa. Tu é justo quando matas essa pessoa. Isso é um algo de amor? É que o ódio, igual você falou, a nossa visão do ódio pode ser diferente da de Deus. A gente vai definir o ódio. Eu acho que é o amor mesmo. É, é o amor. A gente tem que fazer tudo. É, eu vou definir o que é o amor. No momento, eu só estou mostrando o ódio. Tem o homem é de odiar. Jesus fala disso. O Antigo e Novo Testamento fala disso. Mas o odiar seria, tipo assim, não querer o mal daquela pessoa, mas afastar daquela pessoa, não ter comunhão com aquela pessoa. Não é isso. Ah, matemorra, que aconteça alguma coisa. Eu tenho. Não é isso. Eu acho o ódio. Não, o ódio é que Deus... Também é. A gente vai ler que é também. Mas tem uma parte que é isso. O ódio, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Mas a situação é uma parte dessa pessoa não ter comunhão com ela. Tipo assim, aí eu vivo a vida dela, mas é só contra as pessoas que odeiam a Deus que a gente deve se apactar? Não. Então, aí que está. Tem comportamentos que a gente deve tomar com essas pessoas que odeiam a Deus, mas também com outros. Inclusive, a Bíblia fala que se algum que for chamado de irmão entre vós, não trabalhar, ou então que é um beberrão, que está vivendo uma vida de fornicação, que tem certas atitudes que não condizem, que são merecedores de disciplina, ele deve ser tratado como um publicano pecador. Jesus falou isso. Então, há momentos em que nós não devemos ter comunhão com certos irmãos em Cristo. Há momentos em que nós não devemos assentar na roda dos escarnecedores. Não é porque a pessoa está escarnecendo o cristianismo que necessariamente ela é um reprovado, ela é um filho de Belial. Em alguns casos, pode ser. Então, há atitudes do ódio bíblico que elas são feitas com mais pessoas além de reprovadas agora há atitudes em que é exclusivamente eles. E a gente vai ver isso. Vamos dar prosseguimento. Então, vamos agora para Mateus capítulo 5, que é a primeira coisa que a gente vai ver. Capítulo 15, perdão. Eu pregui isso que eu fiz a feita. Foi. Jesus também era chamado de amigo dos beberrões, dos fomilões. Sim. Tinha comunhão com isso. só que ele influenciava eles, não ao contrário. O que eu acho que é importante a gente entender também é que tem uma diferença entre Jesus ser chamado e Jesus ser. Jesus, ele nunca foi, igual, por exemplo, tem muito filme que faz Jesus entrar no prostílio, na casa de prostituta. Jesus nunca fez isso na Bíblia. O que a gente vê é as prostitutas indo atrás de Jesus. O que a gente vê é os publicanos ir atrás de Jesus. E há momentos em que Jesus comeu na casa de publicanos. Então, aí a gente tem que entender que não é porque o homem era um publicano que necessariamente ele era uma pessoa gananciosa. Era tipo, ah, todo advogado é veladão. Todo publicano é imposto. Ele é veladão que mandou repor tudo que tinha comprado. Aí que está. o tempo que ele ainda não conhecia que ele foi lá para poder. E o que eu... Jesus sabia o que eu senti. Se eu tivesse contato com ele naquela época. Às vezes ele falava, ele sabia de todas as pessoas. Sim. Então, quer dizer, a gente não sabe, né? Não sabe. E eu, tipo assim, eu não sei o que o Leandro está pensando no que ele acha. Sim, de fato. E Jesus sabia. Jesus sabia. Então, quer dizer, ele saberia se aquela pessoa ali se o grupo ou se a pessoa que ele estava, se era um monte de pessoas boas e aceitar ele ou não. E aí que está. Porque como nós não sabemos, o que nós temos que fazer então? Usar a palavra de Deus para nos guiar, para dar indícios de certas características e na dúvida, o que a gente faz? Ama o modelo. Na dúvida. Ama. Ama. Se eu tenho que amar meus inimigos pessoais, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar a maioria das pessoas, e é só um grupo seleto de indivíduos que eu tenho que odiar, na dúvida eu amo. Na dúvida eu prego o Evangelho, na dúvida eu oro pela pessoa. Agora, se eu tenho a confirmação, se eu tenho a certeza, aí já não. E aí que está você traçar a linha. Não é que eu nunca vou amar ninguém, eu vou olhar nessa casa de verde aí, o Espírito está me revelando aqui que não é verdade. Tentei encostar. Não. Na dúvida não. Na dúvida evangelista, todo mundo. Agora, se você tem certeza, aí se afasta. Até porque Jesus está falando destes, afasta-te. Como que eu vou me afastar se é impossível eu saber quem é a pessoa? Então, existem certos indícios que podem te levar a entender. Vamos aqui para Mateus capítulo 15, versículo 12. Mateus 15, versículo 12. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 12. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta que meu Pai não arrancou será arrancada. Justamente porque a gente viu joio e trigo. Quem plantou joio? para quem estava aqui semana passada. O joio? Deus plantou joio? O inimigo. Foi o inimigo. O trigo Deus plantou. Mas o joio foi o inimigo que passou pelo campo e semeou. Então, toda planta que Deus não semeou será arrancada. E outra coisa que Jesus fala, deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Deixa eles. É de fato. Deixa eles lá fazer o que eles estão fazendo. Inclusive, a versão rei de Tiago, que infelizmente a Priscila não trouxe, deixaram sozinhos. Afasta deles. A gente vê isso também em 2 Timóteo capítulo 3. A gente vai ver destes afasta-te. 2 Timóteo 3. Eu não vou fazer a gente ler todo o capítulo 2 Timóteo 3, porque a gente já leu ele aqui várias vezes, mas só para trazer a mente. O que a gente está falando até agora? Apóstatas, a gente está falando de falsos profetas, a gente está falando de pessoas que corrompem o Evangelho de Deus, a gente está falando de pessoas que são reprovados, rejeitados, igual a gente tem em Oséias. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Então, essas pessoas a todos vão ser manifestadas. Então, um momento, em algum momento, vai ser manifestado a fulano é um pedófilo, a fulano odeia a Deus, a fulano é um falso profeta, a fulano é um apóstata. Igual em um momento, Judas foi revelado para os apóstolos que ele era um apóstata, que ele não cria de verdade em Jesus. Mas, até o momento em que Judas se revelou, foi com os sacerdotes, traiu Jesus, beijou Jesus e o traiu com beijo? Os discípulos sabiam que Judas era o traidor? Eles até falam, Senhor, sou eu? Sou eu, Senhor? Então, eles não faziam ideia de que era Judas. Eles não estavam desconfiando de Judas. E o que eu estou ensinando aqui na época? Será que a Priscila é? Não sei, eu vou me afastar de precaução. Ah, detetive, brincando de detetive. Não, a gente tem que estar atento. Uma hora vai se revelar para todos. E quando isso acontecer, versículo 5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixes, afaste. Primeira coisa, o que é o ódio? Afastar. Não ter comunhão. Não estar junto com a pessoa. É só com reprovados ou quem odeia a Deus que a gente deve fazer isso? Não, há outras situações que até com irmãos a gente não deve comer junto, estar em comunhão, mesmo que seja temporariamente. Ok, outra coisa que eu gostaria de mostrar também ainda nesse ponto, vamos para 2 Reis, capítulo 3. A gente leu isso aqui no Novo Testamento, segundo Timóteo. O que o Antigo fala acerca dessa questão? Vamos para 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Qual que é o contexto? Só vou falar um pouquinho para a gente não ler. Tudo. A gente está falando de Josafá mais uma vez, uma figura conhecida, um filho de Deus. e aí a gente tem o filho de Acabe, segundo reis, capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Muito obrigado, irmão. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu-se aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fizera Israel pecar. Não se apartou deles. Então, basicamente, a gente tem Jorão e Josafá e a gente tem Mesa, que é rei dos Moabitas. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o pai de Jorão, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. A gente tem Mesa se rebelando, a gente tem Jorão, filho de Acabe, pessoa super ímpia, filho de Isabel, pessoa super ímpia, filho de Belial, ambos. E a gente tem aqui um filho de Peixinho, Peixinho é. Não era tão ruim quanto, mas também era uma pessoa ruim. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ver que Jorão chama Josafá para a batalha, eles chamam também um outro rei, que é o rei de Edom, e eles vão para a batalha e, aparentemente, eles estão na situação de muito aperto, vão morrer de sede. O versículo 10 diz, Então disse o rei de Israel, isso é Jorão, Ah, o Senhor chamou a estes três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava águas, águas sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, Está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a terra com ele. Normalmente acontece, estes três reis, Edom, Israel e Judá, saíram para batalhar contra um rei, rei dos Moabitas. Chegaram lá, estavam em uma situação sem água, sem uma situação adequada para eles. Todo mundo morreu. Não vai ser entregue a um dos Moabitas, foi o que o rei de Israel falou. Mas Josafá falou, Vamos consultar um profeta. Olha o que esse profeta fala. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, Que tenho eu contigo, vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse, Não, porque o Senhor chamou estes três reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Disse Eliseu, Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Já imaginou um profeta de Deus falando assim para alguém, Eu não iria ver você, eu não iria vir falar com você, eu não iria olhar na sua direção, se não fosse por Josafá. Vai para os profetas da sua mãe, vai para os profetas do seu pai. É algo muito estranho, imagina você está evangelizando, chega uma pessoa, não, não vou te evangelizar. Vai lá, vai para o seu Deus. Isso é um atitude de amor? Não, é um atitude de ódio. Então, veja, irmão, o ódio não é matar a pessoa, necessariamente. O ódio pode ser também não ter comunhão, o ódio pode ser também não conversar com a pessoa, não ter contato com a pessoa. não, mas esse profeta estava sendo carnal. Jesus conversou com todas as pessoas? Ou haveria uma pessoa em que Jesus nunca falou nada com a pessoa? Mesma pessoa querendo conversar com ele. Existe esse caso na Bíblia? Não. Não? Não é que isso? Tem. A gente estava lendo, inclusive, hoje, foi até uma coincidência, porque a gente está fazendo uma leitura da Bíblia e a Priscila, contrária, a gente começou em Apocalipse e a gente vai até Gênesis. E aí, a gente chegou nos quatro evangélicos e a gente falou assim, vamos, para ter a ideia da Priscila, um capítulo de Mateus, Marcos, Lucas e João. E assim todo dia. Agora, a gente está em Lucas 23. Vamos para Lucas capítulo 23. A gente leu agora lá. Ficou até bom que a gente chegou de mão que não tinha chegado porque a gente já preparou mais um pouquinho. Lucas 23, versículo 8. Lucas 23, versículo 8. A Bíblia diz, E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e escarnecendo-o dele, vestiu-o de uma roupa resplanescente e tornou-se enviá-lo a Pilatos. Jesus não respondeu nada para Herodes, não conversou com Herodes. Jesus conversou com Pilatos? Conversou um pouco, não tanto, mas conversou. Jesus conversou com os sacerdotes que estavam acusando ele? Nesse momento aqui, não. Quando ele foi julgado, até que respondeu, eu sou filho de Deus, mas aqui no Herodes ele não falou nada. E Herodes é uma figura muito interessante, porque a gente consegue justamente ver a descendência dele, o espiral de destruição na vida dele, no qual ele ainda tinha chance de ser salvo, ele ouvia João Batista, mesmo depois que ele prendeu João, ele ainda o temia de certa forma, o considerava de certa forma, gostava de ouvi-lo, mas chegou um momento que Herodes fez o quê? Matou João. Matou por conta de uma promessa que ele fez, então assim, não era nenhuma coisa que Herodes estava sonhando, nossa, vou matar João, mas aconteceu, a bola caiu na mão dele e ele escolheu, mesmo assim, matar um homem justo. Então, acredito que foi nesse momento em que Herodes mata João que a chance ele acaba de ser salvo, de ouvir o Evangelho, tanto que, se eu não me engano, em Lucas 11, Jesus chama Herodes de uma raposa, a gente já viu aqui nesses estudos que quando uma pessoa é chamada de um animal, em muitos casos é negativo, um cão, uma porca, uma geração de víboras, igual a gente vê Jesus falando dos fariseus, porque um ser humano, se a gente pegar aqui, pôr um macaco no lado, cortar o pelo todo do macaco, colocar no meu lado, eu sou muito diferente de um macaco fisicamente falando, ficar assim, não é tão retinho, se eu ficar assim, então, a gente tem as nossas diferenças, só o ser humano tem, mas em geral, a nossa pele, assim, tem alguma coisa diferente dos macacos, a gente é de cristal, a gente é de ouro, a carne, claro, a nossa carne não é mesmo peixe, o peixe tem escama, a serpente tem escama, mas a gente é um ser vivo também, então, fisicamente falando, o ser humano tem suas diferenças, a Bíblia fala que nós fomos construídos na imagem e semelhança de Deus, mas, se a gente pegar um primato, a gente é até relativamente parecido, o que nos diferencia totalmente de qualquer animal? Consciência, um animal não tem consciência, um cachorro, ele faz cocô, ele vai lá e come cocô, ele vomita, ele vai lá e lâmina, ele vomita, um animal vai lá e come os filhotes, um animal vai lá e faz qualquer tipo de coisa absurda, canibalismo, necrofilia, mas, espera aí, tem seres humanos que fazem essas coisas também, que não tem mais consciência, quando um ser humano ele aniquila a sua própria consciência, ele se torna um animal, se torna um cão, se torna uma raposa, e é justamente o caso de Herodes, Jesus então, depois de ter chamado Herodes de raposa, depois de Herodes ser matado, a João, fica feliz de ver Jesus, pergunta um tanto de coisas para ele, Jesus não responde, eu acredito que não, porque é antes disso que Jesus o chama de raposa, Jesus conversou com Pilatos, mas com Herodes não, então eu acredito que é um caso, está mostrando um tema que Jesus não mostrou amor com Herodes, não falou nada, não aproveitou para pregar o evangelho, não aproveitou para falar alguma coisa, não se comunicou, assim como o profeta de antivetamento que se não fosse para o Josafal eu nem ia estar aqui, podia ir, podia morrer, eu não ia estar aqui presente, vamos prosseguir, números 33, mais um contexto no Antigo Testamento também, números capítulo 33, ver algum sinal, ver algum sinal, é, muito possivelmente também, tanto que Jesus não falou nada, ele foi lá e, depois, o colo de espinho, bateu, mandou os soldados a ele fazerem isso, então assim, não estou, como que é, olha o cara, assim, eu quero ouvir, mas Jesus não, nem falou, então isso é algo que eu, que chama atenção, porque a gente não vê Jesus fazendo isso com os outros, o único caso que você pode falar é a mulher cananeia, que fala com Jesus, e Jesus não responde primeiro, mas isso é outro contexto, Jesus estava provando ela, enfim, é outra história, números capítulo 33, eu já fiz essa pergunta, pergunto de novo, o que Deus pediu para o povo que saiu fazer com os cananeus, amizade, aliança, não, destruí-los, números capítulo 33, a Bíblia diz, no versículo 51, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houver despassado o Jordão para a terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis todas as suas imagens de função, e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la, de sorte herdareis a terra, pouco darei pouco, aos muitos darão muitos, versículo 55, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar-vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitar-des, e será que farei a vós, como pensei a fazer-lhes a eles. Então a punição grandemente de Deus ia vir por conta dessas ações, por conta dessas atitudes, se eles deixassem o povo, por quê? O que ia acontecer? Seus filhos vão tomar as friseiras para se casar, vão começar a adorar outros deuses, e é justamente isso que acontece. Então o que Deus desejou que o povo de Israel fizesse com os cananeus era a aniquilação total, aí sim era a morte física, tempo de matar, tempo de guerra, não é algo que Deus nos pede no Novo Testamento. E eu gostaria de enfatizar isso bastante, que o ódio no Novo Testamento não envolve de fato matar, porque nós não temos nem esquece a autoridade, nós não somos prefeitos, governadores, presidentes do Brasil, o Brasil não é um país que é regido por leis cristãs, por a lei de juízes. Então em nenhum momento o ódio é ensinado, o tempo de odiar no Novo Testamento se envolve com a morte, você matar o outro. mas envolve você se afastar, envolve você não comunicar, envolve você não orar pelo bem. Não quer ser oar a palavra e não o ódio, no caso é só não ter confião com isso. É a Bíblia que chama de ódio, a Bíblia chama de ódio, tem o que odiar. Mas se a palavra não é polêmica. Ah, mas é, por isso que é polêmica, por isso que é polêmica, porque o ódio a gente dá até arrepiço, eu sou um odiador pregando o ódio, você não pode ter confião, de jeito nenhum. Ah, mas então... Envolve outras coisas. Se a gente for o rápido, por exemplo, você falou muito no pedófilo, né? Dizemos ser no pedófilo, porque o diabo ali, louco, você tem uma filha nova, você tem que amar, né, o pecador, a partir dele, você tem que amar ele, ele já ouviu, ele se arrependeu e continuou daqui a pecar, você vai dar sua filha pra casar com ele? Claro que não. Mas então, eu tenho ele, nesse caso. Nesse sentido também. Se fosse uma pessoa digna de você respeitar, você deixaria ele, Pode estar ainda, não, não, você já viu que ele não tem mudança, então, esse ódio aí, se você falar ódio, a nossa concepção é muito forte, mas você está odiando ele. Isso já é uma forma de ódio, mas fica um pouquinho mais forte, e aqui, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, não quero segurar os irmãos, mas eu queria falar isso, porque eu acredito que eu não vou ter muitas outras oportunidades de poder estar falando essas coisas assim, porque perde o fio da meada, a gente já está construindo aqui que o ódio está presente, então, depois fica um pouco sem contexto. Então, irmãos, vamos para Jeremias agora, na verdade, Deuteronômio 23, Deuteronômio 23, outro versículo importante aqui no contexto, é um dia especial, mesmo, ela vai ficar aqui um tempo, brincadeira, dia é nosso, dia é nosso, tranquilo, Deuteronômio 23, Deuteronômio 23, versículo 3, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, nenhum amonita, nem moabita, entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração, entrará na congregação do Senhor, eternamente, porquanto não saíram com pão e água, a receber-vos no caminho, quando saíais do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petó, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar, porém o Senhor teu Deus, não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus chamava, não lhes procurarás, nem paz, nem bem, em todos os teus dias, para sempre, grave também, você não vai procurar o bem para essa pessoa, você não vai ajudar essa pessoa, a gente volta para a pergunta inicial da pregação, deverias tu amar os ímpios, deverias tu ajudar os ímpios, e amar aqueles que odeiam a Deus, então irmãos, aqui eu gosto de chamar a atenção também, porque não quer dizer que, toda amonita e todo mal habita, é uma pessoa que odeia a Deus, a gente falou em uma nação, mas essa nação está simbolizando alguma coisa, essa nação está simbolizando, essa geração que justamente, por toda a Bíblia, vem perseguindo o povo de Deus, vem odiando o povo de Deus, Caim, Balaão mesmo que é mencionado, falsos profetas, apóstatas, essas pessoas nós não devemos ajudar, eu digo irmãos, nós nem devemos orar pelo bem deles, outra coisa também que já é diferente, um pouquinho, porque em geral, a Bíblia fala até para nós orarmos pelas nossas autoridades, pelas nossas governantes, para que tudo vá bem conosco, mas há pessoas em que Deus fala, olha você não vai orar por eles, é o que a gente leu, são os nossos inimigos, a gente deve abençoar os nossos inimigos, agora você falou para a gente não fazer, não fazer nada por eles, nem abençoar eles, os inimigos de Deus, em especial as pessoas que odeiam a Deus, essa é a questão que a gente está falando, mas hoje em dia, na dúvida, na dúvida, na dúvida abençoe, na certeza amaldiçoe, eu não acredito que Deus vai te considerar culpado igual a Josafá, porque você amou alguém que odiava a Deus, se você não sabia, Josafá sabia, por isso que Deus se irou com ele, mas hoje em dia não tem como ser, no caso aqui no Velho Estamento, por que que tinha cópia? Tinha jeito, porque Deus não queria, a salvação dessas nações, Deus cria o julgamento, por que que ele não queria a salvação delas? Porque elas já estavam servindo outros deuses, e elas tinham conhecimento de Deus? Não, eles morreram na inocência, nasceram servindo falsos deuses, morreram servindo falsos deuses, e não tinha, tinha, se Deus os destruiu, eles tiveram a chance, em algum momento de ouvir, a gente inclusive vê que Abraão morava junto com os cananeus, Abraão peregrinou, seus filhos peregrinaram, e Deus inclusive fala que não vai destruir ainda o povo, porque a iniquidade deles ainda não se cumpriu, no caso deles aqui, eles não tinham essa função de pregar, pelo contrário, Deus não queria nenhum tipo de aliança com as outras nações, ele é caro em início, ele quer que todo mundo morre, só os judeus que são salvas, quando o Israel fez pacto com uma donação lá, sem Deus permitir, Jesus morreu, porque eram nações, que faziam uma série de abominações, pessoas que só fazem essas coisas, depois que rejeitam a Deus, a Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vê o mundo, menos os cananeus, Deus só mostrou, a sua face para Moisés, antes não tinha, Noé era da descendência de Moisés, Noé, todo mundo antes de Abraão não era judeu, inclusive, os judeus só vieram, lá para segundo reis, que aí a nação de Israel é tomada, e aí tem um povo de Jerusalém, que é chamado de judeu, antes disso, ninguém ia chamar de judeu, então, se o Moisés estava no mesmo, por exemplo, no Egito, Deus abençoava ele, não, não é, não, você está falando de Noé, Deus trabalhava só com a família dele, Deus não trabalhava com o Jesus, mas como? Noé pregou, ele era um pregador da justiça, o mundo que não o ouviu, 120 anos pregando, então assim irmão, eu acho que é muito errado, a gente ter essa perspectiva, muitas pessoas ensinam isso, mas eu não concordo nenhum pouco, que Deus não queria nada com as outras nações, até porque a gente vê profecias, já no Antigo Testamento, de pessoas que se converteriam, Jó era de que descendência? A gente tem inclusive Caleb, Caleb era filho de um estrangeiro, filho de um queneu, outra nação, o sogro de Moisés, Getro, que viveu junto com o povo de Israel, em aliança por um tempo, Deus não se irou com eles, então, qual que era o problema? Era que essas nações, tiveram a chance de conhecer a Deus, e rejeitaram, não é que Deus é arbitrário, isso não é puro calvinismo, Deus escolheu o ex, nunca tiveram chance de ouvir, nasceram na idolatria, vão morrer na idolatria, e vão para o inferno, acho que todas as nações, que Deus destruiu, e essa teve oportunidade, por isso que Deus destruiu, eu o vejo dessa forma, porque senão Deus seria injusto, ele criou para ser destruído, puro calvinismo, eu escolhi vocês, para fogo do céu, e nenhum povo, e nenhum povo, não nasceu do nada, é, todo povo que teve, foi, já veio da descendência, então, no caso da descendência, a maldição, ali já veio, maldição de carga, assim, no começo, de Isaac, Ismael, a maldição, já veio, no certo, na família, descendência de Isaac, descendência de Ismael, no caso, a maldição, já percorreu, a mesma vida, Deus abençoou, Ismael, Ismael foi abençoado, a nação Ismael, perverteu, eles tinham, uma bênção, igual aos edomitas, os edomitas, foram, uma bênção, inclusive, Isaú era primogênito, ele ia herdar a bênção, mas aí, teve o engano, que Jacó fez, mas enfim, Deus permitiu, que isso aconteceu, se a gente for voltar lá, tem Adão, aí tem Abel, e Caim, um creu, outro não creu, Caim, inclusive, teve a chance, os dois tinham a mesma chance, justamente, isso é importante, a gente entender também, todo mundo tem uma chance, pode não, não era igual, a gente prega hoje, valeu, Jesus Cristo, ele vai voltar, o evangelho ali, era diferente, um dia, vai vir alguém, porque o evangelho, está pregado, quando eles, cometeram o pecado, já tinha lá, o evangelho, até que, no caso, quando Deus fala, com a Eva, da descendência dela, tudo ali, já estava, dizendo, vai vir alguém, só que não era, exatamente, o que eu prego hoje, eu não diria, nem até que, que é diferente, é a informação, a quantidade de informação, que tinha, que era variada, porque por exemplo, mas, só uma pergunta, claro, hoje em dia, no caso, Deus fala, que tem pessoas, que não vai ser, não vai ser possível, ela falar que, não, ninguém pegou para mim, por causa do natureza, todo mundo sabe, o que existe com Deus, pela criação, nesse versículo, mostra que pessoas, vão morrer, sem ouvir, o evangelho, no caso, vai ser, uma coisa, essa situação, mas, esse é o verdadeiro, eu discordo, eu acho que, vai morrer, talvez a pessoa, não chegue a ouvir, mas, ela tem a chance, de ouvir, o que eu quero dizer, com isso, a gente pega, um bairro aqui, a gente tem uma casa, que a pessoa, vai até a porta, ela vê, que a gente está, que a gente é da igreja, a gente está pegando o evangelho, e vai falar, não quero ouvir, teve a chance, você baixa na porta, a pessoa, ela vê que tem alguém, mas, ela finge que nem está, ela teve a chance de ouvir, entendeu, então, a gente tem uma pessoa, que ouve tudo, e fala, não quero, ela ouviu tudo, mas, também não quis, então, esses três, tiveram chance de ouvir, mas, a reação foi diferente, um falou, não quero, o outro, fingiu que não estava vendo, e o outro, ouviu tudo, e mesmo assim, não creu, os três casos, hipotéticos aqui, tiveram oportunidade, então, vamos supor, que existisse, esse caso, uma nação, que nunca foi nenhum profeta, que eu também, não concordo, porque a Bíblia fala, que Jeremias é um profeta, enviado para todas as nações, a Bíblia fala, que havia uma série, de outros profetas, que muito facilmente, podiam ter pegado, outros povos, Jonas foi enviado, para os Nevitas, os Nevitas, não são os Seireiros, não são Júlios, a partir do momento, que a pessoa, quer, por exemplo, a ser, uma nação, Deus vai enviar, o Eunuco e o Tio Flávio, justamente, ele não conhecia, mas ele buscava, Felipe e o Eunuco, Pedro e Pornelli, centurião romano, ele estava orando, Deus enviou Pedro para ele, mas, os povos antigamente, não ficavam tudo junto, não era tudo junto? Também, aí, às vezes, eu acho que todos ouviram, não, assim, eu, eu pessoalmente, eu acredito que, a algum momento, todos tiveram a chance de ouvir, eu vou dar um caso atual, a gente tem hoje, uma ilha, é, sentinel do norte, ela existe no dia de hoje, ela é uma ilha, que não tem contato com a internet, só tem uma tribo lá, uma família grande, lá, não sei quantas pessoas, se é 100, se é 80, mas, tem esse pessoal lá, hoje em dia, não tem ninguém que vai lá muito bem, não tem um McDonald's lá, um supermercado, não tem nada, é só eles lá, um missionário tentou ir lá, não estou dizendo que é um batista, nem sei qual religião era, sabe o que eles fizeram com ele? Matou, ele nem chegou lá, na verdade ele chegou, eu fui ver a história melhor, ele entrou duas vezes na ilha, e era na terceira vez que ele estava indo, que eles mataram ele, então assim, tiveram a chance, eu vejo que todas as nações tiveram a chance de ouvir, todas tiveram a chance de ouvir, de alguma forma ou outra, talvez, falarem para o profeta calar a boca, antes de ouvir a mensagem, mas que teve a chance, teve. O mundo foi separado em... Continentes? É, separar o povo, foi separado, foi antes ou depois de Noé? Eu vejo que foi depois da... É, foi na época da Torre de Babel, depois de Noé. Então assim, a Bíblia também fala logo no início... Na época de Noé, na época de Noé, ele voltou para todo mundo, então todo mundo era junto ali. É, tanto que todo mundo morreu, tirando a família de Noé, todos morreram, então eles tiveram a chance de ouvir, morreram, e depois sobrou o quê? A família de Noé, que também todos tinham ouvido. Então constantemente na formação do mundo, a gente já tem esses cristãos, pré-cristo, essas pessoas que eram crentes, e a gente já tem o evangelho sendo pregado. Aí mesmo que, ah, faz 70 anos que não vem um profeta que ainda tem o céu testemunhando. E eu diria que, igual mencionaram, se alguém tem o interesse em conhecer a verdade, Deus vai enviar. Mas enfim, para a gente não ficar muito nesse ponto, tem alguns versículos que eu vou sair de com os irmãos, vamos para Jeremias 7. Hoje é o dia. Jeremias 7. Jeremias 7. Versículo 16. A Bíblia diz em Jeremias 7, versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu, o que andam fazendo na cidade de Judá, e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Então, justamente, o motivo da fúria de Deus sabendo sobre eles é porque eles se entureceram, e eu acredito que é o mesmo também para os outros povos. Se Deus está trazendo o mesmo cartil que ele trouxe para as outras nações, sobre o povo de Israel, então qual que é o motivo? É o mesmo. Tiveram a chance de ouvir, mas não quiseram. Não quiseram crer, não quiseram ouvir a mensagem completa, nem deram chance de ouvir, de alguma forma ou de outra, tiveram chance. Jesus recebeu todos os pecados, quando a ida de Deus, a comissão de Deus, depois foi sobre ele, e ele se separou de Deus, porque não é isso. Deus o deixou, se tornou pecado. Deus caiu com o filho da vida. Então, Deus a arras, então Deus comiu, vem do dia o dia, tudo tinha a coisa. E o deixou, e ele, portanto, morreu, e foi, foi o inferno. Depois de tudo isso, a morte de Deus. Meio pensado, irmão. Essa daí, eu não tinha parado para pensar, não. Resulta tudo, você está falando, para nós. Sim. Só que nós não entendemos, porque a gente é ser humano, não tem nenhum. Nós estamos nessa percepção, como a gente manda, que eu falo, de entender o ódio, onde é o outro. Mas, na perspectiva de Deus, é só ser, o Deus fez com Cristo, que é o próprio filho inteiro. Amém, é verdade. Eu acho que, quando Deus mandava castigar, uma nação, ele falava no final. E eles saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Então, você saberá que eu não sabia nem o que existia. Não necessariamente. A Bíblia fala-se também para o povo de Israel. Eles saberão que eu sou o Senhor. Então, eles já sabiam, mas é que, assim, vai ter mais uma comprovação. A Bíblia, às vezes, fala isso, as pessoas falam, agora sei que tu és o Senhor. A gente vê os apóstolos falando isso para Jesus, quando ele acalma o mar, por exemplo. Eles já não eram salvos antes. Quando Jesus, se mostrou para os apóstolos, depois de sua ressurreição, a gente vê, como que é, Tomé? Tomé falando, meu Senhor e meu Deus. Jesus fala, porque me viste os creches, abençoados, são os que não creram. Então, quer dizer que Tomé não era crente até lá? Então, esse verão que eu sou o Senhor, eu não vejo que é verão pela primeira vez, mas será mostrado mais uma vez, mais nesse contexto. Igual, o pessoal fala, agora sei que é o Senhor. Não é que eu estou me convertendo agora. estou vendo mais uma vez o dedo de Deus, o poder de Deus sendo manifestado. E no fim do fim, também todo mundo vai confessar, né? Todo joelho vai confessar, eu vou clamar. Até quem não acreditar, se rejeitar, confessar que não era, vão ter que confessar. A gente até pode usar de exemplo o próprio Apocalipse, em que a gente tem o julgamento sobre todo mundo, em que a gente vê que, mesmo os povos vendo sinais maravilhas, eles continuam se endurecendo e não se arrependem das suas fornicações, adultérios, feitiçarias. A gente tem esses exemplos em Apocalipse também, de pessoas que estão vendo as pragas. A gente tem o exemplo de Egito. O faraó se endureceu quantas vezes? Tem como dizer que ele não sabia que Deus existia? Não me lembra, Jesus vai estar aqui, mas tem... E ainda vai ter gente que vai fazer Gogue mais Gogue. A gente ainda vai ter esse acaso. Então, a gente tem que entender que não é só porque as pessoas estão vendo Jesus fisicamente que ainda não vai ter o elemento da fé. Algumas pessoas dizem isso. Não, quando Jesus estava aqui, não precisava crer nele. Os fariseus viram ele e não creram. Porque tem até uma diferença entre você falar que Jesus é um ser humano e Jesus é filho de Deus. É diferente. Mas, enfim, vamos dar continuidade aqui em Jeremias capítulo 11, neste momento. Jeremias capítulo 11. E é bem legal aqui em Jeremias 11, porque a gente vai ver também a nossa perspectiva que geralmente a gente pode ter. Não, mas não faz isso não, Deus. Jeremias capítulo 11. A Bíblia diz no versículo 9. Jeremias capítulo 11, versículo 9. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. E clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão a cidade Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses que eles queimaram incenso. Estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Porque segundo o número das suas cidades são os teus deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantastes altares a impudência e altares para queimar desincenso a bal. Tu, pois, falando com Jeremias, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarão a mim, por causa do seu mal. Alguém acha que alguém que está no inferno agora não? Eu continuo não acreditando em Jesus. agora a gente foi mencionado, todo o dia ele vai clamar, mas só por conta disso Deus vai falar, agora você conheceu, está perdoado, pode sair do inferno, não vai ter lágrima de fogo mais, não, cancelou isso daí, muito odioso, vamos, todo mundo para o céu. Não. Então, irmãos, eu vejo que uma pessoa que está no inferno agora, eu acho muito difícil a pessoa não estar de alguma forma clamando. socorro, me ajude, a gente viu isso com a história de Lázaro e o Amegui, me alivie isso aqui de alguma forma, o senhor vai ouvir? Mandar uma chuva aqui no inferno para o pessoal se acalmar um pouquinho, não. A gente, inclusive, viu uma vez no nosso grupo da biologia, uma pessoa lá que falou, nossa, essas provas estão chegando, essas provas estão difíceis, me ajuda, Shivan, Buda, Allah, Jesus, falou brincando, brincadeira que eu acho muito sem graça, mas me ajude qualquer Deus aí, alguém me ajude e às vezes as pessoas têm essa atitude, fala o nome de Deus, mas não é que a pessoa está se convertendo ali, fala uma hora para ver se alguma coisa livra ela e Deus não vai ouvir nesse momento e é muito interessante porque Jeremias é justamente conhecido como um profeta chorão, um profeta de muitas lamentações, ele escreveu as lamentações de Jeremias e ele, em muitos momentos, ele fala, senhor, mas os profetas estão profetizando mentira para o povo, senhor, tu me enganaste, eu achei que eu ia fazer alguma coisa, mas o povo está tudo me perseguindo, então a gente vê que Jeremias tem algumas dificuldades em compreender o que Deus está falando, todo esse ódio que Deus está mostrando, mas é muito interessante porque enquanto Jeremias estava nessa dificuldade, o povo estava odiando ele, o povo inclusive queria matá-lo, estava armando ciladas para ele e Deus mostrou isso para Jeremias, então depois que Jeremias viu o fogo queimar para o lado dele, as pessoas se aproximarem dele para matá-lo, aí ele percebeu o justo julgamento de Deus, Jeremias capítulo 11 versículo 18, e o senhor me fez saber e assim o soube, então me fizeste ver as suas ações e eu era como um cordeiro, como um boi que leva uma matança porque não sabia que maquinavam propósitos contra mim dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto e cortemos-o da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome, mas o senhor dos exércitos, justo o juiz que prova as entranhas e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa, que venha vingança sobre eles, que tu faz o que é justo, que tu os destrua, portanto assim diz o senhor acerca dos homens de Anatote que buscam a tua vida dizendo, não profetizeis no nome do senhor para que não morras as nossas mãos, portanto assim diz o senhor dos exércitos, eis que eu os castigarei, os jovens morrerão a espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome e não haverá deles um remanescente, porquanto farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua visitação, então irmãos, falando acerca do ódio, a gente vê acerca de comunhão, acerca de buscar o bem, a gente vê acerca de orar das pessoas, a gente leu também semana passada sobre uma pessoa que traz um evangelho diferente para a gente não dizer Deus te abençoa e vai com Deus, então de certa forma a gente até pode dizer que está no contexto com outras pessoas que não são pessoas que odeiam a Deus, agora o que a gente vai ver aqui é exclusivo de quem odeia a Deus, a gente não vai fazer isso com mais ninguém, o que que é? É orar pela morte ou pela destruição, e onde que a gente vai ver isso? Salmos, Salmo número 5, Salmo de número 5, a gente vai ver mais um pouquinho do contexto de ódio também, a gente vai ver momentos em que Davi está claramente orando pela morte e destruição de alguém, Salmo capítulo 5, a Bíblia diz em Salmo capítulo 5 no versículo 3, Salmo capítulo 5, versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal, os loucos não pararão a tua vista, odeias a todos que praticam a maldade, destruirás aqueles que falam a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e o fiel do lento, por isso que eu falo aborrecer é sinônimo justamente de odiar, estou falando que o Senhor vai odiar eles, odiará o homem sanguinário e fiel do lento, então de novo, Deus os odeia, Salmo de número 11 também, vamos virar algumas páginas para o Salmo de número 11, versículo 5, a Bíblia diz, Salmo de número 11, versículo 5, o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma, sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, isso será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos, mais uma vez agora, Salmo 58, agora a gente vai ver Davi mesmo falando, o desejo dele sobre aquelas pessoas que odeiam a Deus, Salmo 58, eu nunca vi uma música desse Salmo não, Salmo 58, versículo 1, acaso falais vós deveras ó congregação a justiça, julgais retamente ó filhos do homem, dos homens, antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos, aliena-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, falando mentiras, o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio encantamentos, ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca Senhor, os queixais aos filhos dos leões, escorram como águas que correm constantemente, quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços, como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol, antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrevetará a ele, vivo em indignação, o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará-se os seus pés no sangue do ímpio, uma pessoa justa lavando os seus pés no sangue do ímpio, então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra, irmãos, olha o quão forte que são, quando que eles derreterem, seus dentes serem arrancados, eles serem mortos, eles serem jogados fora, e a gente vê justamente a comparação com espinhos, que é o que a gente viu, a questão de uma boa árvore produzindo frutos, uma árvore em má produzindo espinhos, uma geração de ímpios produzindo outros, a gente tem também o Salmo 69, que ele fala também da punição de Deus, converta-se a sua mesa em laço, mas eu gostaria de chamar os irmãos para Romanos 11, até por conta do tempo também, agora já está passando bastante, Romanos 11, por quê? Porque esse Salmo 69 ele é mencionado em Romanos, você fala, não, mas é só Antigo Testamento, Salmo 69 é mencionado em Romanos, Novo Testamento, não tem como falar que é mais Testamento que Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz, pois que, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, e Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, e em tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas, então de novo a gente vê uma oração, um pedido, um clamor justamente para a pessoa não se converter, para o olho dela ser totalmente fechado, e a gente já viu muitas vezes que isso não é para um descrente qualquer, é uma pessoa que nunca ouviu, é alguém que já ouviu, já ouviu, já ouviu, rejeita e Deus fala, escureça os seus olhos, acabou, stop, fim, última coisa que a gente vai ver aqui, último ponto do ódio, que é o mais sério, a gente viu, não ter comunhão, não buscar o bem, não abençoar essas pessoas, não orar pelo bem, orar pelo mal, e a última coisa, que é a mais séria, não evangelizar, não falar o evangelho para essas pessoas, porque isso é justamente o que a gente está lendo, fechar os olhos deles, não dá chance de eles ouvirem mais, eles já ouviram em outras vezes, Mateus 7, própria boca do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 6, Mateus 7, versículo 6 diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se, vos despedaçam, então irmãos, isso é bem similar também o que a gente pode ver em Provérbios 23,9, que fala para não falar de sabedoria na orelha do todo, ele não te ouvirá, então irmãos, pode parecer contraditório, nossa, mas eu tenho que odiar, eu não devo evangelizar, Jesus falou para eu evangelizar toda criatura, eu não devo orar pelo bem, a Bíblia fala para eu orar pelo meu inimigo, mas aí que está a distinção entre os nossos inimigos pessoais, as pessoas que nos tratam mal, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos tratam de uma maneira negativa e quem odeia a Deus, é um grupo muito pequeno de pessoas que odeiam a Deus comparado com toda a humanidade, a gente viu Sodomitas, que são homossexuais, pedófilos, ófilos, a gente tem os apóstolos, que a gente viu também, falsos profetas e a gente tem os homens sanguinários, e é isso irmãos, é uma mensagem assim, das mais complicadas que eu poderia pregar assim de polêmica, não de complexidade, eu diria, porque tem uns que é Apocalipse que, ou até Ezequiel também, que são mais parábola mesmo, que é mais difícil de entender, mas isso aqui irmãos, é chocante, eu diria, porque é diferente do que a gente ouve na maioria das nossas vidas, nossa vida, eu nunca ouvi isso aqui no Brasil, eu já vi pastores, censurando a pregação, ia ler Salmo 5, não, esse versículo a gente não lê não, vamos para outro Salmo, então irmãos, nós não devemos nos envergonhar da palavra de Deus, nós não devemos nos envergonhar do tempo adequado para cada coisa, aqui não é o João falando, aqui não é o João, é a opinião do João, e o João é uma pessoa que odeia muito, a gente vê que Deus odeia certas coisas, não todo mundo, toda hora, a todo momento, mas há um tempo para odiar, e se eu vejo o tempo de odiar, eu consigo entender melhor o tempo de amar, eu consigo ver que quando eu deixo de evangelizar, um descrente qualquer, uma pessoa que nunca ouviu Jesus, eu não estou amando essa pessoa, eu estou odiando ela, eu vejo que quando eu não oro pelo bem de um familiar meu, de uma pessoa que é conhecida, e essa pessoa ela não tem ainda consciência do bem, consciência do evangelho, no caso, ainda não ouviu Jesus, não teve chance de ser salvo, eu não estou amando ela, quando eu me afasto dos outros, eu não estou amando eles, então ao entender o ódio, a gente consegue também entender um pouquinho mais do amor, e o tempo adequado de cada coisa é essencial para nós sermos verdadeiros e fiéis versículos de Cristo, ok irmãos? Então, oremos para encerrar a mensagem, querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa manhã que se passou, Senhor obrigado pelo livro de Salmos, pelo livro de Eclesiastes, que possamos não se escandalizar, não se ofender em nenhum versículo da tua palavra, ó Senhor, tu fala de coisas difíceis, tu fala de coisas profundas, mas Senhor, tu também fala da vida real, e a vida real é cheia de histórias terríveis, situações complicadas e difíceis, que nós possamos ter estômago, que nós possamos ter forças para suportar a tua palavra, e que possamos adaptar a nossa vida se estiver contrário aos seus caminhos, que possamos buscar uma amizade contigo cada vez mais sincera, e ajude-nos, ó Senhor, a amar no tempo certo, e a também odiar no tempo correto, em nome de Jesus Cristo, que agradecemos e oramos, amém. Amém irmãos, vamos deixar o hino para as noites, e aí Obrigado.